Oi gente, viemos comprar as luzes, ó, já vai vir alguém ali atrás de mim Lembra que eu falei pra vocês que lá naquela outra loja tava muito caro, então agora a gente veio Pegou, mamãe Acabou a bateria da minha câmera A gente tá aqui na parte de portas, olhando quanto é, gente, pensando em uma coisa que é cara É esses negócios aqui, ó, pra pôr na porta, sabe aqueles de puxar? Um desse daqui, ó, R$249, R$149 Tem de todos os preços, aí tem assim, das normais, ó Que é o que a gente vai comprar pra colocar nas portas de dentro de casa Aí tem assim, ó, R$80, R$50 Aí depende muito, mas eu vou mostrar pra vocês lá o que a gente escolheu Isso, olha que coisa marolha Churrasqueira Ó, tem até uma coisa aqui, ó E essa é R$569, quer ver, tem uma aqui, ó Essa daqui é só essa parte aqui de cima Essa aqui é R$542 Não, mas amor, isso aqui não é churrasqueira É o quê? Isso aqui... churrasqueira? Não, mas você sabe o que tá parecendo isso aqui? Uma lareira Amor, que lareira? Tá parecendo uma lareira? Olha o espeto aqui, amor Olha o preço daquela boia de pizza Olha aí, ó R$361 E a outra é R$141 Eu desço a daqui, ó Pra pôr nos quartos E uma pequenininha, porque o quarto do Miguel vai duas Então a gente pegou uma maior e uma menorzinha Aí depois eu mostro lá pra vocês como que ficaria A gente gostou muito dessas assim, ó Sabe que tem dois? Pra pôr lá no banheiro Assim, ó Porque lá na parte do chuveiro fica um pouquinho escuro Daí a gente resolveu comprar Ah, ele não tinha Não, a gente não vai levar hoje Mas a gente ia comprar esse daqui, ó O trilho E comprar dessa daqui Ele até tirou o preço daqui Tava R$19 cada Só que ele só tem essa Então, se caso a gente não achasse Amor, eu quero um balão Carinha de pidoncho do neném Onde que você viu o balão? O balão Você devolveu o balão? Olha lá o peixe Vendo a piscina Agora viemos aqui no shopping Na verdade a gente ia em outra loja A gente vai comer agora E depois eu mostro pra vocês O que a gente escolheu E a gente também escolheu aqueles negocinhos Pra pôr fora, na sacada, sabe? E aí a gente escolheu um diferentinho E aí a gente escolheu um diferentinho Aaaaaaah! Pega o azul pra mamãe Tá aqui Tá aí Pega o vermelho pra mamãe Pega o verde pra mamãe Tá aqui Tá aqui Azul escuro esse Azul claro Tá mais parecida que o corpo mesmo Escreve carro Um carro Você escreveu carro Caminhão agora Escreve caminhão Com outra cor agora Verde O verde Tá bom Vai O que você escreveu? Um caminhão O caminhão Escreveu caminhão É o caminhão, isso aí E quando você esquece que é sexta-feira de carnaval Gente, a gente pegou um trânsito pra vir pra casa E aí o Miguel acabou dormindo aqui no carro O Osmar desceu pra levar ele pra cama E eu tô aqui pra mostrar pra vocês As luzes que a gente comprou Dos quartos Essa daqui Só que o problema Só que o problema dessa daqui É que quando o LED queima Você tem que trocar ela toda E aí eu perguntei pro cara Quanto tempo era a garantia Daí ele falou assim Olha, essa daqui tá na loja faz dois anos Fica ligada quase o tempo todo Que a loja tá aberta E não queimou Nesses dois anos Eu falei Tá, mas qual a garantia? Ele tem três anos de garantia Três anos vai compensar E o tempo que eu trocaria as lâmpadas Me daria mais ou menos o preço Porque eu ia colocar uma normal Com duas lâmpadas dentro Então coloca aí Vinte reais Duas lâmpadas Sai o preço desse daqui Normalmente uma lâmpada queima em um ano Que susto Tô aqui Tô aqui fora sozinha Mas enfim Compramos desse modelo pros quartos O nosso e o quarto do Miguel Aí essa daqui Foi a que a gente comprou Pro lado de fora Pra sacada Que é Ô, Tinha Minha gata veio aqui Fica aqui com a mamãe, amor Deixa eu mostrar Tirar aqui A luz fica aqui dentro Ó A gente ia comprar aquele modelinho Tradicional Que é a luzinha Dentro daquela caixinha Nossa, a eletricista falou assim Não compra aquilo lá Enche de bichos Tem que tá limpando o tempo inteiro E aí a gente comprou Esse daqui Que é mais vazadinho Não tem como os bichinhos Ficarem ali dentro, sabe? Amanhã eu vou tentar Ir lá na casa Mostrar pra vocês como tá Eu acho que já estão pintando As paredes Da cor que a gente escolheu Que foi o gelo E o que mais que mudou lá? Ah, abriu a porta da cozinha E aí amanhã a gente vai ter que ir Pra comprar piso O piso do banheiro Osmar calculou errado E aí a gente não comprou Pra um banheiro E veio um piso errado A gente vai ter que levar Trocar Porque eles cobram o frete E aí a gente tá comprando em Itajaí Então de Itajaí Até Nova Trento É o frete Um pouquinho caro Mas enfim A gente vai amanhã Lá pra trocar Mas é isso Como vocês vão passar Esse mês inteiro Do nosso lado Eu gravando todos os dias Aí vocês vão estar Atualizados de tudo Tá bom? Que pena que o Miguel já dormiu Senão ele estaria aqui Dando tchau pra vocês Comenta aqui embaixo Quais vídeos vocês querem ver Um beijo E até amanhã Tchau